Esse chote que eu canto agora É uma homenagem para todos os pais Canta junto com Alessandra Pazza Meu pai, eu agradeço a nossa vida arroceira Quando nós almoçava na sombra da laranjeira A tarde mamãe levava um cafézinho na chaleira Banana e batata frita, ela chegava bem faceira O sol se escondia por detrás da verde mata Meu pai então dizia, é hora de voltar pra casa Pendurava a inchada no galho da laranjeira Meu Deus, como é bonita a vida arroceira Meu pai tava cansado, mas vinha cantando As flores de café e os passarinhos voando Ele não esperava que passasse uns anos E seus cabelos pretos iam branqueando Aqui dentro do peito a saudade não sai Eu agradeço a Deus e o meu velho pai Minha homenagem a vida arroceira E a minha mamãezinha santa companheira Quando você vê um homem com uma inchada na mão Respeite esse homem, tenha compreensão Ele é um herói, ele é um leão Que combate a fome da nossa nação Ele é um herói, ele é um leão Que combate a fome da nossa nação O chagai da sanfoneira Só ficou a saudade dos tempos que já se foram Meu pai eu agradeço a nossa vida arroceira Quando nós almoçava na sombra da laranjeira A tarde mamãe levava o cafézinho na chaleira Banana e batata frita ela chegava bem faceira O sol se escondia por detrás da verde mata Meu pai então dizia é hora de voltar pra casa Pendurava a inchada no galho da laranjeira Meu Deus como é bonita a vida arroceira Meu pai tava cansado mas vinha cantando As flores de café e os passarinhos voando Ele não esperava que passasse uns anos E seus cabelos pretos iam branqueando Aqui dentro do peito a saudade não sai Eu agradeço a Deus e o meu velho pai Minha homenagem a vida arroceira E a minha mamãezinha santa companheira Quando você vê um homem com uma enxada na mão Respeite esse homem, tenha compreensão Ele é um herói, ele é um leão Que combate a fome da nossa nação Ele é um herói, ele é um leão Que combate a fome da nossa nação E aí 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 E aí